Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para o programa. Um ano de Faça Você Mesmo. Então, eu preparei uma releitura de uma das primeiras peças feitas aqui. Um quadro de recados em cortiça. Vamos lá aprender? Os materiais que a gente vai precisar para estar fazendo o nosso quadro de lembretes é super fácil. A gente vai precisar de cortiça. Aqui, gente, eu trouxe uma cortiça diferente. Essa aqui você pode comprar, ela vem num rolinho. Vem 60 por 40 centímetros. Bem facinho de encontrar em loja de material escolar. Aqui eu trouxe também um porta-recadinhos, aquele que tem aquele adesivo para a gente não esquecer nenhum recado. Um pregador, alguns alfinetes e aqui um quadro ou um porta-retrato que você tem em casa. Fica bem bacana. Uma tesoura e cola quente. Então, para começar, eu já desmontei o quadro. E aí, aqui, o que a gente vai fazer? Peguei aquela base de trás do quadrinho e vou colocar duas bases de cortiça, porque essa cortiça é bem fininha. Então, eu venho aqui e passo cola em toda a volta. E depois, se precisar fazer algum acabamento, alguma coisa assim, com a cola, a gente dá uma esticadinha. Venho aqui, ó, dou uma levantadinha e passo mais cola. Não tem problema que ela fique, às vezes, a cortiça fique um pouquinho para fora, tá? Então, não tem problema que depois a gente faz o acabamento recortando. Vou vir com a outra parte da cortiça e vou colar aqui em cima. Isso vai facilitar a hora que a gente for colocar o nosso alfinetinho. Então, fica super fácil. Se você encontrar também a cortiça que já vem com a espessura um pouquinho maior, também pode utilizar, viu? Tudo depende do preço. E pesquisem, viu? É bem bacana. E ele é super facinho de fazer, gente, olha. É muito simples mesmo. Aqui você vem, pega a base, vira o porta-retrato de vocês para baixo, né? Levanta aqui essas partezinhas que eu tenho nesse tipo de quadro, né? Vem aqui, ó, empurra bem, acomoda certinho, para ele ficar com a pontinha encaixadinha. Aqui é só virar, ó, e vem acertando. Aqui, ó, deixa ele bem lisinho. E a gente vai começar a fazer a colagem aqui no centro. Então, eu peguei um pregadorzinho, passei cola aqui. Aqui eu enfeitei ele com um tecidinho que eu tinha em casa e um botãozinho. Venho agora com o nosso adesivinho, colo aqui também, para ele ficar bem facinho de fazer, bem facinho de acomodar. Olha só que simples. Venho aqui, ó, devagarzinho com os alfinetinhos e coloco aqui, ó. Ele é super simples, super bacana e super bonitinho. Esse aqui é o quadro final do nosso quadro de lembretes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!